Salve galera do canal Biruta, mais uma paródia, essa é do Pablo Vittar, KO, agora vai ser Quebrou, então se inscreve, compartilha, comenta com a galera, vai lá no Facebook, posta lá, geral, marca todo mundo, vamos que vamos, brau! O meu celular já quebrou e não faz nem um mês que o meu pai comprou No camelô, mó barato, já queimou o fone de ouvido e o carregador Fui na loja primeiro, só pra ver o preço, vi alguns modelos, mas na loja é tudo carinho Meu pai me deu dinheiro e nem pensei primeiro, rápido, ligeiro, então fui no camelô Porque é baratinho, me deu um desespero, me bateu o medo, porque se quebrar eles não Vão devolver o din-din, preciso trocar o meu celular, ele parou de vez e me fudeu Meu celular já quebrou e não faz nem um mês que o meu pai comprou No camelô, mó barato, já queimou o fone de ouvido e o carregador Meu celular já quebrou e não faz nem um mês que o meu pai comprou No camelô, mó barato, já queimou o fone de ouvido e o carregador Fui na loja primeiro, só pra ver o preço, vi alguns modelos, mas na loja é tudo carinho Aí me deu dinheiro e nem pensei primeiro, rápido, ligeiro, então fui no camelô Porque é baratinho, me deu um desespero, me bateu o medo, porque se quebrar eles não Vão devolver o din-din, preciso trocar o meu celular, ele parou de vez e me fudeu Meu celular quebrou e não faz nem um mês que o meu pai comprou No camelô, mó barato, já queimou o fone de ouvido e o carregador O meu celular já quebrou e não faz nem um mês que o meu pai comprou No camelô, mó barato, já queimou o fone de ouvido e o carregador Já queimou o fone de ouvido e o carregador Já queimou o fone de ouvido e o carregador E não faz nem um mês que ele comprou Ai meu Deus Esse foi o vídeo da paródia do KO que o quebrou do Beruta Então se inscreve no canal, compartilha, comenta com a galera E é nóis seus Beruta E é nóis seus Beruta E é nóis seus Beruta E é nóis seus Beruta